Estavam todos reunidos em Jerusalém Todos juntos esperando um grande poder Cristo havia prometido o Consolador Então ali ficaram eles para receber De repente começou um vento vemente Língua de fogo e mistério todo mundo via Começava o Pentecoste ali naquela hora Todo o ambiente se encheu de glória Se ouviu línguas estranhas e muita alegria É fogo, fogo, santo fogo e poder É glória, muita glória, glória pra quem crer O Espírito Santo chegou para nos encher É fogo, fogo, santo fogo do Senhor É a presença santa do Consolador Assim como Jesus prometeu, Ele enviou É glória, muita glória aqui nesse lugar É glória na igreja, é glória no altar É um mistério diferente, eu ouço Deus falar É o céu aqui na terra, é muita adoração É o clima de alegria, é paz e comunhão É gente nadando na graça e na unção De repente começou um vento vermente Língua de fogo e mistério todo mundo via Começava o Pentecoste ali naquela hora Todo o ambiente se encheu de glória Se ouviu línguas estranhas e muita alegria É fogo, fogo, santo fogo e poder É glória, muita glória, glória pra quem crer O Espírito Santo chegou para nos encher É fogo, fogo, santo fogo do Senhor É a presença santa do Consolador Assim como Jesus prometeu, Ele enviou É glória, muita glória aqui nesse lugar É glória na igreja, é glória no altar É um mistério diferente, eu ouço Deus falar É o céu aqui na terra, é muita adoração É o clima de alegria, é paz e comunhão É gente nadando na graça e na unção É glória, muita glória aqui nesse lugar É glória na igreja, é glória no altar É um mistério diferente, eu ouço Deus falar É o céu aqui na terra, é muita adoração É o clima de alegria, é paz e comunhão É gente nadando na graça e na unção É gente nadando na graça e na unção Se alguém me vê chorar Não queira interromper Me deixa derramar A dor do meu sofrer Jorando eu lavo a alma De Deus ganho atenção Meu choro não é trauma É a voz do coração Eu choro às vezes machucado Por ser humilhado na boca de alguém Eu choro nos pés do meu Deus Pois assim como eu, Ana chorou também Meu choro é uma oração O coração que sai do coração Não é clamor perdido Eu sei que o Espírito Santo Considera o meu pranto Interpreta meu gemido Vou chorar Vou chorar Eu choro aqui, mas lá no céu Eu jamais vou chorar Vou chorar Mais breve, Jesus vem fazer o meu pranto Enxugar Daniel e Samuel Venha cantar conosco essa canção Deixe Deus usar vocês Que Deus abençoe vocês, Carlos e Rony Que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa vida Vamos cantar Eu choro às vezes machucado Por ser humilhado na boca de alguém Eu choro aos pés do meu Deus Pois assim como eu, Ana chorou também Meu choro é uma oração Que sai do coração Não é clamor perdido Eu sei que o Espírito Santo Considera o meu pranto E interpreta meu gemido Vou chorar Eu choro aqui, mas lá no céu Jamais eu vou chorar Vou chorar Mas breve, Jesus vai fazer o meu pranto Enxugar Breve, Jesus vai fazer o meu pranto Enxugar Mundo difícil Mundo cheio de angústia E de dores Decepções Acusações Ilusões De sabores E mesmo assim Eu esqueço as dores de ontem E procuro E procuro paz no Santo Espírito E prossigo em busca do céu O meu alvo é Cristo Pode ser que hoje alguém me machuque Pode ser que hoje eu seja pisado Mas o amor não me deixa ferido E amanheço curado Pode ser que hoje alguém me machuque Pode ser que hoje eu seja pisado Mas o amor não me deixa ferido E amanheço curado Neste mundo As tribulações nos cercam Tão de perto Tão de perto Tantos desertos Tantos falsos amigos Tantos desertos Tantos desertos Tantos desertos E mesmo assim Eu esqueço as dores de ontem E procuro paz no Santo Espírito Tantos desertos E prossigo em busca do céu O meu alvo é Cristo Pode ser que hoje alguém me machuque Pode ser que hoje eu seja pisado Mas o amor não me deixa ferido E amanheço curado Pode ser que hoje alguém me machuque Pode ser que hoje eu seja pisado Mas o amor não me deixa ferido E amanheço curado Amanheço curado Eu estou me preparando para ir numa viagem A viagem é muito boa e não precisa de bagagem A bagagem é um mundo que nós temos que deixar Porque com essa bagagem lá no céu não vai entrar A bagagem é cobiça, mentira e fornicação É inveja e falsidade, fala mal do seu irmão Passar a perna no outro numa negociação Se você não deixa disso lá no céu não entra não Não entra não, meu irmão, não entra não Se você não deixa disso lá no céu não entra não Não entra não, meu irmão, não entra não Se você não deixa disso, lá no céu não entra não Pra você se livrar disso, preste muita atenção É preciso ter cuidado, compromisso e comunhão Esquecer a avareza, isso é bom de coração Amando as coisas do mundo, lá no céu não entra não Não entra não, meu irmão, não entra não Se você não deixar disso, lá no céu não entra não É, meu irmão, a Bíblia diz Não ameis o mundo e nem o que no mundo há Porque aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele E amando as coisas do mundo, no céu não pode entrar A bagagem é cobiça, mentira e fornicação É inveja e falsidade, fala mal do seu irmão Passar a perna no outro, numa negociação Se você não deixar disso lá no céu, não entra não Não entra não, meu irmão, não entra não Se você não deixar disso lá no céu, não entra não Não entra não, meu irmão, não entra não Se você não deixar disso lá no céu, não entra não Não entra não, meu irmão, não entra não Se você não deixar disso lá no céu, não entra não Não entra não, meu irmão, não entra não Se você não deixar disso lá no céu, não entra não Deus enviou um profeta chamado Isaías Um homem temente a Deus que o buscava noite e dia A palavra do profeta era pra anunciar Que o Messias nasceria pra seu povo libertar Então nasceu o Messias e começou a pregar Muitos não receberam, não quiseram aceitar Porém a sua palavra jamais irá passar E o nosso Senhor Jesus pré-vivirá Pré-vivirá, pré-vivirá Devemos nos preparar porque breve ele virá Pre-vivirá, pré-vivirá Devemos nos preparar porque breve ele virá Assim como Isaías profetizou as nações Eu, Messias, nasceria pra salvar as multidões A igreja vive pregando, poucos querem acreditar Porém será muito tarde quando Cristo retornar Nos dias em que vivemos, muitos estão a pecar Esquecendo de Jesus e ao próximo não quer amar Mas a volta do Senhor nós vemos se aproximar É por isso que cantamos que Jesus pré-vivirá Pré-vivirá, pré-vivirá Devemos nos preparar porque breve ele virá Cristo alertou os discípulos O mal no mundo já está Guerra, peste, fome e sede O mundo inteiro verá Estes serão os sinais Que irão anunciar E a sua grande volta Chegando estará Hoje vemos tudo isso No mundo em todo lugar Também vemos o amor De muitos a esfriar São os sinais se cumprindo Isso não dá pra negar Se prepare meu amigo Pois Jesus pré-vivirá Pre-vivirá 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 Devemos nos preparar Porque breve ele virá Pre-vivirá 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 Devemos nos preparar Porque breve ele virá Prepare a sua vida Pois Jesus pré-vivirá Pois Jesus pré-vivirá Pois Jesus pré-vivirá Hoje é o dia do avivamento Chegou a hora, chegou o tempo Hoje é o dia do avivamento Quando penso no passado, fico assim tão intrigado Tendo hoje o povo desapercebido Poucos vêm ao culto para escutar a pregação Parece que estão em outra dimensão Aí penso na igreja primitiva E começo a imaginar Como a igreja adorava e a Jesus glorificava No meio da tribulação Chegou a hora, chegou o tempo Hoje é o dia do avivamento Chegou a hora, chegou o tempo Hoje é o dia do avivamento Glória, manda glória, aqui vem glória E no meio dessa glória Chega o avivamento Glória, manda glória, aqui vem glória E no meio dessa glória Chega o avivamento Nosso Deus é o mesmo Deus Não esquece o povo seu Passa só ele então glorificar Deus ainda tem profetas E pastores a pregar Aqui tem muita gente para Deus usar O que a igreja do passado recebeu Essa igreja também tem Deus procura um povo santo Porque pra andar com santo Tem que ser santo também Chegou a hora Chegou o tempo Hoje é o dia do avivamento Chegou a hora Chegou o tempo Hoje é o dia do avivamento Chegou a hora Chegou o tempo Hoje é o dia do avivamento Glória, manda glória, aqui vem glória E no meio dessa glória Chegou o avivamento Glória, manda glória, aqui vem glória E no meio dessa glória Chegou o avivamento Glória, manda glória, aqui vem glória E no meio dessa glória Chegou o avivamento Glória, manda glória, aqui vem glória E no meio dessa glória chegou o avivamento Se a tua lágrima cai e ninguém vem te ver Se a solidão te machuca e ninguém vem te socorrer Se da janela do quarto a rua você vê A vida passa e nada no mundo te dá prazer Mas eu conheço alguém que pode enxugar o seu pranto Que vem te aquecer com seu manto Do escuro do mundo é a luz Não faz acepção Levanta do pão caído Descansa ele tem pros perdidos E esse alguém é Jesus Jesus é o pão que alimenta a fome da alma A brisa que sobra o ódio e tudo se acalma Jesus tem as mãos poderosas Que a morte vão afagar Jesus é o sol da justiça Que nunca se apaga Ele te ama Ele te ama Não esquece você Jesus te chama Jesus te chama Venha viver Mas eu conheço alguém Que pode enxugar o seu pranto Que vem te aquecer com seu manto Do escuro Do escuro do mundo é a luz É a luz Não faz acepção Levanta do pão caído Descansa ele tem pros perdidos E esse alguém é Jesus Jesus é o pão que alimenta a fome da alma A brisa que sobra o ódio e tudo se acalma Tudo se acalma Jesus tem as mãos poderosas Jesus tem as mãos poderosas Que a morte vão afagar Jesus é o sol da justiça Que nunca se apaga Ele te ama Não esquece você Jesus te chama Jesus te chama Venha viver Ele te ama Não esquece de você Jesus te chama Venha viver Jesus te chama Venha viver Eu acredito no amor No amor de Deus Eu estou aqui Pelo amor de Deus Eu tenho família No amor de Deus Eu vivo por causa No amor de Deus No meu coração Tenho amor de Deus Minha adoração Tenho amor de Deus Minha adoração Chegou em minha vida Através de Jesus Por sua morte Por sua morte sofrida Pregado na cruz Deus mostrou ao mundo Um amor sem igual Se não fosse esse amor inefável Hoje por mim A humanidade Queria um fim Porém esse amor Nos livrou desse mal Esse amor Puro amor Santo amor Grande amor Esse amor Puro amor Santo amor Grande amor Eu acredito no amor De Deus Eu estou aqui Pelo amor de Deus Eu tenho família No amor de Deus Eu vivo por causa Usando o amor de Deus No meu coração Tenho amor de Deus Minha adoração É pelo amor de Deus Eu falo e canto No amor de Deus Eu quero viver Só no amor de Deus Esse amor Um amor inefável Puro amor Um amor que liberta Santo amor O amor incondicional Grande amor Este é o amor de Deus Esse amor Santo 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 amor Irmão, se acontecer com você Como foi com Jó Perder todos os bens e ficar no pó Mesmo assim ter apostas para adorar Jó estava ali naquela situação Com seu corpo ferido, jogado no chão E os seus amigos o abandonou Mas reconheceu que grande é o nosso Deus Mesmo destruído, um brado ele deu Louvado seja o nome do meu Redentor E Jó que já não tinha nada, agora tem de tudo A riqueza está dobrada, tem fatura em tudo A casa que perdeu os filhos se encheu de filhos Já não há mais luto O que o inimigo destruiu, Deus veio e restaurou E onde foi subtraído, Deus multiplicou Se isso acontecer, meu irmão, com você O mais certo é dizer Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja Louvado seja Louvado seja Louvado seja Jó estava ali naquela situação Com seu corpo ferido, jogado no chão E os seus amigos o abandonou Mas reconheceu que grande é o nosso Deus Mesmo destruído, um brado ele deu Louvado seja o nome do meu Redentor E já que já não tinha nada, agora tem de tudo A riqueza está dobrada, tem fatura e tudo A casa que perdeu os filhos se encheu de filhos Já não há mais tudo O que o inimigo destruiu, Deus veio e restaurou E onde foi subtraído, Deus multiplicou Se isso acontecer, meu irmão, com você O mais certo é dizer Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja Louvado seja Louvado seja Louvado seja o nome do Senhor Amém